30 de carga por causa de ajudante eu bati a porta do meu caminhão vamos tropecar com o neném aqui a gente encontrou na estrada os três poderes aqui paramos aqui depois do evento e daí eu e o Tomzinho paramos aqui e acabou que encontramos o pessoal e no fim estava aqui o nosso amigo do chapéu virado tropicando com os bastião e como é que está a correria do chapéu virado hein tá devagar mano a gente procura mais as meiosinhas você mora aqui em Serra do Cipó o cargueiro dele que bonito cadê a suspensão da rente eita lá eita aí Johnny controlinho já é do controlinho modelo novo hein Johnny manda um abraço lá pro Johnny aí Johnny abração aí compramos a suspensão aí pelo site já colocando aí chegou direitinho direitinho quantos dias demorou pra chegar depois que fez o pedido uns oito dias os oito dias é e daí você mesmo que instalou arrumou alguém pra instalar um colega meu instalou ah é não tem muita manha né deu tudo certinho né deu certinho não deu errada não top demais rapaziada e tá aí ele você é do agrupamento tdr tops da rodagem é daqui de seto lagos mesmo é e daí aqui você mora lá mais cedo você só faz viagem vinha perto como é que funciona viajinha perto viajinha de 300 quilômetros como é que funciona na caçamba talvez paga na tonelada por viagem como é que é por viagem por viagem o pezinho só muita coisa não você sempre trabalha na caçamba ou não era cargaceira ela cargaceira você desliga falou lá o chefe de ligar lá se não for um barulho aqui nós os carros falou baixinho dá pra conversar direito e aí você trabalha na cargaceira cargaceira viajando o brasil tudo não era só pertinho só pertinho também eu acho que a nossa na torre na césar a região e daí que eu quis ir para o papo para caçamba eu quis ir para caçamba por causa de ajudante ajudando eu bati a porta do meu caminhão sujava o meu caminhão sério você ficava nervoso eu vou para caçamba é mesmo cara por causa disso por causa disso caraca velho e daí você arrumou fácil o que caminhão tinha tinha umas três herança do meu pai ah é aí a gente vendi e comprei o bob ah daí você vendeu e comprou o bob esse aqui tá quitadinho já ou ainda não quitadinho ah então tá tranquilo né graças a deus né peguei no vestido dá para se virar bem aí né tá ah mas então tá bom rapaziada olha que pira top demais um bob qualificado olha bobzão qualificado com quanto caçambão alto é esse moço isso aí é para o peso mesmo aí você leva que areia aí eu rodava com 30 toneladas 30 de carga cê cê é doido é ele pesa quanto que a tara dele a tara é 10 10 toneladas então dá com 40 bruto cê é doido areia molhada pesa demais acima da tal bolígia roda rodava né agora tá tendo balança aí já não tá rodando mais não agora não tá dando mais não rapaz você botava 30 mil quilos nele e vai bem ia para ele é chipadão chipado para 300 300 é o motor do costela eu vou falar para você cara dos truquinhos acho que é o mais forte que tem o 250 acho que nem o 280 aguenta ele né não aguenta não né não aguenta não né não aguenta não né ele é ele é esse meu e daqui é do carter grande 36 litros no óleo rapaz cê é doido caramba tá bonito hein parabéns bicho e nem pneu como é que faz para o pneu aguentar esse peso só novo só novo né esse mesmo já arrebentei pneu novo é mesmo desgaste aí de 20% da vida útil estourou pressão demais é pressão né a hora que carrega um peso desse vira umas batatas ali no pneu vira a chata mas cê usa as mesmas 110 libras ou cê bota mais eu uso 115 115 caramba cara não mas topzera rapaziada e é isso aí aqui vou acabar encerrando o videozão rapaziada esperar amanhã segunda-feira para nós tá procurando uma carguinha para tá carregando voltando para casa final de evento agora só aguardar e é isso aí meu irmão obrigado do carinho de sempre acompanhar nós brigadão irmão e é isso aí agora finalizar aqui e tudo de bom e é isso aí oi 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 oi